Deus Parabéns Deus Parabéns Deus Parabéns Muitas felicidades São meus focos de grande amizade Pega a data querida Mais uma flor Perfuma diviçosa Acolhendo você outra rosa Suja diviçosa vida Nunca ponho destino os espinhos Nesta flor de doçura e carinho Só perfume de felicidade Adi tem seu caminho Música Seus parabéns Muitas felicidades São meus focos de grande amizade Nesta data querida Mais uma flor Perfuma diviçosa Acolhendo você outra rosa No jardim de sua vida Música 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 Música